Pessoal, 1h50 da manhã Esse botãozinho aqui, ó Não sei como é que chama esse cara Quando ele vibra, né? Quando ele vibra, é a hora de entrar O cara botou bem do ladinho aqui Aí o vidro sujo A da sul Tô meio que dar uma enroscada É alguém que vocês não fazem ideia Eu tô cheia Ó, vocês não vão acreditar Essa calda é lixo que eu tô aqui É lixo, vocês acreditam? Pra poder... Eu vou gravar aqui Porque eu vou fazer o bafômetro, tá, gente? Então eu vou mostrar aqui O bafômetro na hora de entrar, né? Oi O vento forte Ó, bota aqui Bota dois Dois? Isso aqui bota ali, né? Obrigado O baú passa lambendo ali, né? É o pé da escada Vamos lá então, loca dois Deixa eu ver aqui como é que é aqui Deixa eu ver se colocar aqui Vai ler Não vai ler Deixa eu ver Leu Aza Achei, ó Comprei na um veículo, né? Tô desconfiada também que aquela Oveja que eu tô usando aqui dentro Me dá uma energia E o cheiro dele me incomoda Então vamos Apesar a jamanta 1h50 1h50 da manhã, gente Beleza, né? Que belezinha Abriu, cancela Verde Deu sinal de verde lá E vermelho aqui agora Um lá tá verde Acho que já, né? Já Olha que bacana esse caminhão aqui, né? Eu tava falando com a Fernanda Longe lá no Seasa Ontem Que tem um cliente dela Que ele tem caminhões E ele é apaixonado por caminhões E aí ele tava comentando pra ela Que os caminhões hoje em dia Só faltam falar, né? Daí eu falei pra ela O meu é desses, né? O meu é um caminhão que ele freia sozinho Ele mantém a distância De outro veículo sozinho Ele avisa você do cansaço Quando você começa a piscar demais Ele já manda você parar Sensor de faixa De perigo do lateral O caminhão é top Vê como é que é aqui? Aqui, ó Tudo os caminhões de batata, ó Cheiro de batata E corta cheiro de batata estragada, sabe? Tem que dar uma volta aqui Olha, ó Tudo em obra, tá vendo? E eu dei luz acesa aqui Porque é escuro, né? Pra mostrar pra vocês Vira como é que é as regras do bafômetro, gente? Até eu aqui, ó Semana passada Eu fiquei Cheguei do sábado de manhã Saí pro manhã ser domingo E o dia todo ali Tipo, se eu tomasse uma cerveja Alguma coisa Não carregava, entendeu? Aí tu vem na portaria Faz o bafômetro Se der Acusar algum álcool Você volta pro pátio Oito horas depois Que autoriza a sua entrada Então tem que ficar ligada Nessas empresas grandes, tá? Tá ligada? Que a pessoa vai fazer uma comidinha na caixa Toma uma cervejinha Um vinhozinho Uma dozinha de cachacha, né? Como diz o Bernardo Cachacha Ai, que saudade, meu filho Que saudade da minha riqueza Saudade dos filhos, né? Falou do AK2? Do AK2 Que é outro nível Eu prefiro carregar aqui do que a minha riqueza Aqui é tudo grande, sabe? Espaço sojo Antes de ir embora Fazer o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Dá uma olhada Onde tem as faixas Vai para a divisão Lá em Araxá É o join Vai no braão, tá? Vai devolver meu dinheiro Vou deixar lá Porque senão Tu vai devolver o dinheiro Da gente pra fora Não, 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 não Não, não Ponto para lá Vamos abrir? Vamos lá abrir a carretinha, gente Vamos conferir Como está? Já mantinha lá dentro Olha o que aconteceu no meu túnel Que caramba Vamos encostar E eu vou ter que ir mais para lá, né, Xiloca? Nossa, é bastante ir para lá Olha como eu vim para cá Tudo errada Tudo errada, menina Tem hora, né? Que nem ontem à noite lá no Ceasa do Contagem Os meninos do Bacaria que me ajudaram a manobrar lá Porque estava muito tenso E a gente tem que pedir ajuda Não é feio você pedir Feio é você bater O seu venho Olha, povo lindo, maravilhoso Bom dia 7h26 da manhã Sabadão, dia 2, né? 2 de outubro Esse mês é o mês das nossas crianças Na mesa de Nossa Senhora Mês das crianças, né? Que é dia 12 De violamento não acionada Sempre aparece essa mensagem Toda vez que eu saio Porque eu baixo Eu baixo os paralamas ali Para eles não poderem pegar embaixo do baú Que eles já pegaram várias vezes Ai, gente Vamos deixar esse perdiz para trás Saí da DOCA Era 4 da manhã Não tive nem condição de gravar para o Santos Porque o olho não obedecia Tá bom, gente? Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tenho um bom dia de viajar Porque a viagem está longa Vamos botar a pressão aí Que... Ai, ai Vamos rodar direto Aproveitar Porque eu O meu problema É acordar Eu não posso parar Para dar uma cochilada Se eu parar para cochilar Eu levanto mais Tá vindo um carro de lá Não dá mais esperado Que o movimento Tá grande o motorista Agora Que o tal do Triângulo Tem uns trechos Rústicos Bonitos Pra caramba Tem, gente Isso eu nunca admitir, né? É muita Paisagem É muito coisa Antiga Eu noto, assim Algumas coisas bem antigas Assim, para essa região aqui Sabe? É... Aquelas matas Parece que abandonadas É... Olha, tu vê? Ó Os tipos dos barrancos, né? Tem todo tipo de arbusto, sabe? Eu observo muito isso aí Na noite a gente não vê nada, né? Mas de dia De dia tudo é... Já diz as placas, né? Viagem del dia É mais agradável Aquelas placas Que eles colocam Para os Represiona Fazendo Don, 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 don Fazendo Don, 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 don É... Vamos se animar, gurizada Aqui o trecho tá Longo, 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 longo Tô... Tô com 3,16 de manjo Eu zerei lá no... Lá no Betinho Zerei, né? Essa viagem eu quero... Tá combina com o Binho Esse Binho Vamos fazer Exatamente Entro nas vezes Exatamente Quanto gasta Desde o... Do... Do Betinho Pra dar esse giro aqui Até chegar no cliente Porque... Esse giro aqui É grande A carga não é Grande coisa, né? Tô tentando pegar direto Ali Mas olha Vou te dizer Que o pequeno sofre O pequeno Olha que imagem linda Essa imagem paga o dia Brasil Paga o dia com certeza Desculpa a trepidação Aí a geladeira Tá trepidando Bem ribeirinha Eu digo o pequeno Até ele começar a crescer Na vida Ele tem que se lascar Trezentas vezes mais Infelizmente O pequeno Até ele crescer Ele não é visto Transportadora pequena Ela sofre Pra começar Entendeu? Então A gente tem que se unir Com os fortes Se unir aos fortes Tentar sobreviver Mas eu vou dizer pra vocês Sobreviver Tá bom? Foi a época Que caminhão Dava dinheiro Não vou dizer que caminhão Não sobra Sobra Senão a gente não tava Aqui se matando Em cima de um Mas eu vou te dizer pra vocês Que o ganho Tá cada dia menor Tá? Cada dia menor Eu vi um vídeo ontem Do Muca Lá no Instagram Tava lá na bomba 5,34 O valor A vista 5,16 Tá? 5,16 Centavos Gente Um litro de combustível Onde uma carreta carregada Numa média Principalmente o Muca Que é um nove eixo Que anda pesado Imagina o Muca O Muca deve fazer 1,7 1,8 Quando eu vi aquele vídeo Dele ontem lá Realmente eu também Fiquei revoltada Dá um abraço Querido Cada dia é mais difícil Nós trabalhar A gente tenta trabalhar Trabalhar certo Andar com os pesos Dentro da lei Mas infelizmente Eu não sei Quem que tá aí Pra ajudar a classe Dos caminhoneiros Porque Não temos Ninguém que tá Governando por nós Não temos Porque O diesel Chegou nesse valor De 5 5 e pouco E o frete Tá cada dia menor Pelo amor de Jesus Gente Pelo amor de Deus Eu não sei Onde é que vai acabar As coisas Onde é que vai Parar Tudo isso Com certeza Dessa vez Muita gente Vai quebrar Muito autônomo Que tava aí já Se arrastando Olha Rezando Indo na Força de Deus Mesmo Que eu sempre falo Tem dias Gente Que a gente tá Só na força de Deus Eu digo que você não tem Mais nem força Pra reagir Porque tu se apavora Tu se apavora Porque Cada dia Cada semana Sobra menos E um detalhe Cada semana Nosso veículo Se desgasta mais Vale menos Ele se desvaloriza Mais no mercado E Que o dia começa Na oficina Como muitos aí Já estão Acontecendo Como o meu outro Caminhão lá Já acontece Porque ele é Um 18, 19 Aquele caminhão Acho que já fez 400 mil quilômetros O Pink Pérola Esse aqui já tá Com 140 mil quilômetros Né Fez um ano agora Dia 17 Esse caminhão E andei pouco Pra se comparado Que teve alguns meses Aí que eu Que eu fiz Fiz todo ele Eu fiz sem pressa Eu fiz ele Do jeito que eu queria Aí busca a carreta Aí espera pra Emplacar a carreta E aí Tive alguns Teve algumas Trabalhos Na rede social Que eu tive que fazer Que daí eu não viajei Teve tudo isso aí Sabe, gente Tudo isso aí Então Se não Eu acho que ele já Estaria com mais Estaria com uns 200 já Né Pelo ritmo que eu trabalho Normalmente, né Na semana aí Tá bom Tô querendo ir pro Nordeste Tem um evento Pra fazer lá agora Não sei como é Que eu vou fazer, gente O preço do combustível É Vai ter uma inauguração Num posto Lá em Tatiana, Bahia Eu vou Tô sendo Contratada, né Pra Chilita Ir lá Ver nosso povo Mas tô pensando Seriamente Fazer uma proposta Bem boa Porque senão O freto ali E tal Não compensa Ir pra lá Tá demais a coisa, Brasil Por causa que Se aqui Nós estamos Ruim o preço O Nordeste Piora, gente Piora, gente Sabe Goiás é caríssimo Minas é caríssimo É A região do Paraná Ali Eu digo pra vocês Que é a região Que eu tô conseguindo Utilizar o mais barato Que existe no Brasil Tá Ali E abastecer na vista Né, gente Pra vocês terem uma ideia A viagem passada Que eu desci, né Toda semana Eu faço esse giro aqui A viagem passada Que eu desci Cheguei no posto Abastecer Tava pagando 4,25 Aí o menino do posto Seu gelada Baixou 3 centavos Nossa Comemorei Vibrei, né Fui descarregar No Rio Grande No mesmo dia Carreguei e subi Ou seja Deu dois dias, né Voltei ali Aumentou 30 centavos Um tal de 9% Que falaram, né Daí meu gerente disse O gerente do posto Falou pra mim Cheira Eu vou botar Só mais 10 centavos Fique tranquila Ou seja Então Eu já paguei na vinda 4,32 Eu nem olhei Porque eu deixei um cheque Lá das minhas fretes Deixei um cheque lá E tava com pressa Só vai descontando Aí Que a Pocobinho Chega também Vai encher os tanques Na volta eu também chego Na volta eu pego As notas grandes, né Que eu tiro nota grande Pra minha empresa Por causa da declaração, né E Resumindo Se ele falou que era 10 centavos Então eu paguei 4,32 3,32, 33, né Mas ainda Dizendo pra vocês Não sei, tá Não sei Se realmente foi só isso Não sei, Brasil Só sei que tá cada dia Mais difícil De nós trabalhar De nós sobreviver na estrada E outra Que nem quando tá chovendo Eu ando me arrastando Gente Chega a dar um L Cair na valeta Uma semana Duas Saber lá quantas Sem trabalhar Isso Se você não bater em árvore Não matar alguém Então Eu tiro o pé na chuva Ando de boa Sempre Né Eu pra mim correr Num trecho muito Seguro Né Pra me largar Eu tenho uma bala nas mãos Eu tenho 500 Uma LS Eu tenho um foguete Uma bala Aí tu acha que eu vou Usar essa bala? Pra que Deus me livre Acabar com a minha vida Matando uma família E um carro? Eu não, gente Eu tenho filho em casa Eu tenho meus veinhos em casa Meus pais Eu sei A importância da família Sabe Então eu tô aqui Pra levar o pão pra casa Eu não tô aqui Pra voltar pra casa Dentro da caixa preta Sabe Que o meu sonho Vira desgraça Da minha família Eu tenho medo disso Entendeu Então eu acho que Tudo que eu Me protejo Na estrada Assim Eu acho que é pensando Na mãe No pai Sabe Porque Se acontece Olha isso Essa terceira faixa Olha isso Essa terceira faixa Mas nem tem Uma terceira faixa Dessa É até uma vergonha Dizer, né Daqui a pouco Vê um doido aí Que é ultrapassar Quando vê Até joga no barranco Você cai Não cabe Todo mundo aqui Olha isso Mas nem se apresenta Com uma terceira faixa Dessa gente É só pra carro Passar carro Caminhão Não passa caminhão Aqui não KM205 Da BR452 Ali na frente Nós pegamos a esquerda Sentido Uberaba E Uberaba A gente sai Na Anhanguera Né gente Nova Ponte Eita Nova Ponte Ali pra trás Ficou Santa Juliana O destino é Novo Hamburgo Mais uma vez Né pessoal Deus vai abençoando Os planos Os corres Nosso Né Deus sempre Sempre Providenciando Né Aquela proteção Muito mais do que divina É Aquela Aquele sabor gostoso De tá carregado Tá carregando Descarregando Trabalhando A gente tá honrando Os compromissos Pagando A boletaiada E é como diz Tiago Belover Um homem sem boletos É apenas um menino E nós não somos Meninos Motoristas Nós somos Um homem velho Barbado Você tá doido Aqui a gente pega Para a esquerda Aqui na treva de nova Ponte Trevão Na frente tem um quebra-mola Esses dias tinha uma carreta Tá Ai gente Eu não vou lembrar o nome agora Tava caído aqui O coitado Mas tava bem Né Tava Mas olha Imagina o tombo Que levou a valetona Né Olha a valetona Brasil 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 Aí devagar Devagar Agora começa Começa o trecho aqui Que caiu Caiu o cu da bunda Que nem diz Um ditado popular Né Você tá doido Menino Olha os meninos É gostoso Uma cumprimentada Assim né Cara É gostoso É Eu sempre falo Um bom dia A gente não nega Nem para um cachorro Né Cara E outra Eu Se eu ver um cachorrinho Em par do caminhão Olha só São Paulo 544 km Esses momentos são 8 da manhã Se eu ver um cachorrinho Eu já digo Bom dia seu cachorro Tudo bem com senhor Ai Eu Sempre que eu ver um cachorrinho Eu faço carinho nele Não importa se ele é surto Sarnento No pátio do posto Eu Tenho muito amor Para os animais Né Ele criei No meio da cachorrada Dos gatedos Né Deus Olha Minha gata Estava Estava cria No meio das minhas roupas Então Você tem uma ideia Como nós gostava De gato Ai gente Esse trechinho Agora aqui Vou dizer para vocês Nem quero gravar Para vocês não verem Os sofrimentos Tá Mas daqui a pouco Estamos ali Ai não Bom dia Bom fim de semana Aliás Bom dia Boa tarde Boa noite Não é que eu não sei Que horas vocês vão ver Esse vídeo Tá bom Amo vocês Obrigada por tudo Se gostou Deixa o like